Música Imagine uma cidade brasileira que já imunizou mais de 60% da sua população contra a covid, que está há mais de 15 dias sem entubar um paciente e que registrou apenas uma morte entre os vacinados. Parece até ficção científica, neste momento em que o Brasil registra mais de 360 mil mortos e cerca de 14 milhões de casos de covid. Mas acredite, essa cidade existe e fica a 315 quilômetros da cidade de São Paulo. Esse é o som da Praça Matriz de Serrana, um município cercado por plantações de cana-de-açúcar e com uma economia baseada na agricultura. Dados do IBGE de 2018 apontam que a renda média mensal dos trabalhadores formais da cidade é de cerca de 3 salários mínimos. Mas por que esse município de apenas 50 mil habitantes se tornou exemplo de combate à covid no Brasil? A cidade faz parte do chamado Projeto S do Instituto Butantan, junto ao Governo do Estado e à Universidade de São Paulo. Desde fevereiro, Serrana iniciou uma vacinação em massa que já imunizou mais de 60% de seus habitantes, ou seja, toda a população adulta do município. Eu sou Arlete Neres Nogueira, tenho 36 anos, sou atendente, eu trabalho num carrinho de pipoca no Novo Shopping. Por causa dessa doença, ela está muito pegando o povo e eu, meu familiar todo tomou. Tem gente que vinha aqui, a vacina começava duas horas da tarde, tem gente oito horas da manhã, estava enfrentando fila. Mas o povo estava animado para tomar a vacina. O objetivo desse projeto é verificar o efeito da vacina sobre o avanço da epidemia em relação a novos casos, mortes e ocupação de leitos de UTI. Mas, por que a cidade de Serrana foi escolhida para este estudo? Quem explica é Marcos de Carvalho Borges, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e um dos investigadores do projeto. O projeto S tem uma história que é bem interessante. Ele começa num surto do asilo de Covid, que foi mais ou menos em junho e julho. Então, o Hospital Estadual Serrana fica ao lado, um asilo, teve um surto. E a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, chamou a gente para ajudar no manejo desse surto. Nós ajudamos eles e tivemos um bom sucesso na condução. Daí surgiu a próxima pergunta, como está a pandemia na cidade? E daí nós fizemos um inquérito epidemiológico e detectamos que 5% das pessoas naquele momento estavam com a doença ativa, estavam transmitindo o vírus. 5% é uma das taxas mais altas de todas as cidades do estado de São Paulo que fizeram esse inquérito. E daí o professor Dimas, do diretor do Butantan, ele teve a ideia de vacinar uma cidade inteira para avaliar o impacto da vacinação na pandemia. Quando ele teve essa ideia, ele lembrou de Serrana. Serrana é uma cidade com alta transmissão, uma cidade relativamente pequena, tem uma unidade do estado que é o Hospital Estadual Serrana e é perto de Ribeirão Preto, que é um centro de pesquisa muito bem estabelecido. Então, por causa de todos esses fatores, o surto no asilo, os inquéritos, a interação com o Ribeirão Preto, com o professor Dimas, que surgiu o projeto. A gente começou a trabalhar no projeto mesmo, aproximadamente em agosto. E o projeto, ele foi, ele tinha que ser secreto no começo. Ninguém poderia saber o que estava acontecendo, se as pessoas iam querer mudar para cá para serem vacinadas. Por isso que a gente chama Projeto S, né? S de várias coisas, S de Sars-CoV, que é o nome do vírus, S de Serrana e S de secreto. Depois da ideia de vacinar a cidade inteira, a gente precisou preparar a cidade para o projeto. O que foi se preparar? Nós implementamos um programa de vigilância epidemiológica ativa, que todas as unidades de saúde de Serrana, hoje, coletam a PCR para quem tem sintoma. E esse resultado, ele sai em menos de 24 horas. Isso não acontece em nenhuma cidade do Brasil. Então, qualquer pessoa de Serrana tem dois dias de sintomas, vai na unidade de saúde da família, ou no OBS, coleta a PCR e, em menos de 24 horas, o resultado está pronto e a gente acompanha elas. Depois a gente vai fazer um cadastro das pessoas, justamente para evitar que as pessoas migrassem para Serrana. Então, a preparação foi isso, foi implementar a vigilância ativa e fazer o censo. E tudo isso nós fizemos em sigilo, né? Poucas pessoas sabiam o que estava acontecendo. Os resultados do estudo só começaram a ser divulgados a partir de maio pelo Instituto Butantan. Agora, assim, normalmente, de as pessoas pegarem mais, internarem tudo, eu acho que não vai acontecer mais, não. Vai demorar mais. Igual o hospital, agora, graças a Deus, está zerado, né? Acho que tem 13 leitos lá e não tem nenhum ocupado ainda. Já é um sinal que está dando certo a vacina, né? Por esse foi um dos motivos de eu ir lá tomar. Porque tanta gente querendo vir, queria vir aqui para tomar, e a gente que mora aqui, consegue de graça. O mecânico Guilherme Costa está correto. Os primeiros dados mostram que a imunização em massa é eficaz para diminuir o número de internações por Covid. Meu nome é Ángel Dario Rio Sarissa, sou médico. Desempenho o cargo aqui de diretor clínico da UPA. E a gente faz atendimento de todos os casos com síndrome gripal, com diagnóstico ou suspeita de Covid. Não, não, hemos baixado a guarda, não. A gente continua atendendo da mesma forma. A única mudança é na procura. Já podemos observar uma queda nos números dos pacientes, das pessoas que vêm procurar nosso serviço. Considero que essa média tem baixado pelo menos uns 40% a 50% a procura diária. A mudança em relação aos casos graves é que caiu, caiu considerablemente. Então, nós não temos entubado nenhum paciente nos últimos sete dias por Covid. E o HE faz esse respaldo e os demais hospitais aqui da região ajudam a gente para dar assistência àqueles casos graves. Mas até esta semana, até o momento, não temos tido nenhum caso gravíssimo. A UPA da cidade viu o número de pacientes entubados cair de um total de sete em março para zero neste primeiro terço de abril. A Santa Casa de Serrana, por sua vez, teve três intubações no mês passado, mas a última delas foi no dia 18. Glenda Moraes é a chefe da Vigilância Epidemiológica de Serrana e destaca que o número de atendimentos na UPA para Covid-19 ou síndrome gripal caiu aproximadamente 67% em comparação com a média das semanas do mês de março. Nós percebemos que no mês de março nós tivemos muitos atendimentos na UPA, muitos pacientes permaneceram entubados aqui por vários dias aguardando regulação, que é uma situação do Estado, do país como um todo, dificuldade de vagas em UTI. E essa última semana, nos últimos dez dias, nós tivemos uma diminuição do número de casos graves atendidos na UPA. A gente tem atendido sim, mas são casos mais leves e moderados. E especificamente nessa última semana nós não tivemos nenhum caso entubado por Covid na UPA. A gente também teve uma procura menor por atendimento na UPA. A gente já teve dias de ter 80, 90 atendimentos em 24 horas ou para diagnóstico de Covid ou para acompanhamento de pacientes positivos. Essa última semana nós tivemos uma diminuição considerável. A gente está em torno de 30 pacientes dia, que estão vindo para a UPA também, ou positivos ou pacientes para diagnóstico. E também percebemos a diminuição na procura pelos exames nas unidades de saúde. A gente tinha uma unidade que coletava em torno de 60, 50, 60 exames por dia. E ontem nós tivemos uma coleta de 30 exames. É assim, é muito cedo para a gente falar com relação a toda essa mudança. A gente está avaliando dia a dia, mas os resultados vão vir após o término, provavelmente, da vacinação, da segunda dose. E aí em torno de 20 dias. Aí o estudo que está sendo feito, junto com o pessoal da Faculdade de Medicina, HE, Vigilância e Instituto Butantan, vão passar os resultados do que foi obtido com a vacinação. Mas isso é para mais adiante. A rotina melhorou um pouco, mas a gente ainda tem os pacientes que a gente atende com suspeita, pacientes que vêm para acompanhamento dos casos positivos. Ela deu uma melhorada, mas ainda a gente tem os sufocos de vez em quando, porque a gente não atende só a Covid, né? A gente atende outras patologias, acidentes, pacientes infartados. Então, a gente ainda tem os momentos de sufoco, sim. A primeira fase do estudo, com a aplicação da primeira dose da Coronavac, foi finalizada no dia 14 de março. Ah, vai mudar, né? Que vai ajudar bem, né? Já pelo menos nessa parte aí, já o povo já está mais tranquilo, né? Aí nessa área, azeite, de comércio, essas coisas, já pode funcionar mais melhor, né? Porque aí o povo já está vacinado. E a gente, azeite, trabalha com algum negocinho, né? Então, esse negócio aí, dessa epidemia aí, sempre atrapalha, né? Aí, dependendo do corona, nós é a direta. E nós, aí, depois dessa epidemia aí, a gente fica mais em casa um pouco. Este é aparecido Donizete Pedro, de 62 anos. No último domingo, com a conclusão da vacinação do quarto e último grupo, Serrana tem, ao todo, 27.160 habitantes, acima de 18 anos, completamente vacinados contra a Covid-19, o que equivale a 95% do objetivo inicial da pesquisa. Esse é o caso de Diego Braga, advogado de 28 anos, que garantiu sua segunda dose. Eu me sinto privilegiado, uma sensação de gratidão e de alívio. Não sou eu, mas ter os meus pais vacinados, o meu irmão. E é uma sensação de alívio. Alívio e gratificação, que faz eu acreditar cada vez mais na saúde pública, no ensino público e na ciência. Acredito eu que esse vírus veio para ficar, a máscara veio para ficar e vai ser uma rotina diferente. Não de antes, mas uma rotina diferente. Quem também recebeu as duas doses foi o estudante Gabriel Talavera, de 21 anos. Bom, afetou um pouco dos meus estudos, né? Estudos, trabalhos, não só o meu, como de muitas outras pessoas da minha família. Redução de muitas coisas também teve. Foi muito ruim, porém a gente acredita num mundo melhor, em melhorias para o nosso mundo, né? E é isso que eu estou aí esperando. Então, de início eu senti muitas pessoas preocupadas, né? Com alguma situação, por fake news, que não iriam participar. Mas acreditei que grande parte da população participou. Então, foi muito bom isso. Já tomei as duas doses. Estou aí esperando as possibilidades de melhoria. Ver como que vai reagir a cidade, como que vai melhorar. Porém, já tem pesquisas, né? Que falaram que a cidade diminuiu, teve quedas. Então, eu acho isso bem interessante. Mas, apesar da vacinação em massa, a Prefeitura de Serrana está preocupada com o relaxamento das medidas sanitárias. A cidade teve aglomerações e muita gente circulando sem máscara na Praça da Matriz, em frente ao local onde se realizou a solenidade de encerramento da vacinação. A vice-prefeita e secretária de Saúde de Serrana, Leila Gusmão, diz que os protocolos sanitários continuarão na cidade, mesmo após a imunização. Nós estamos seguindo o plano São Paulo, né? As restrições são basicamente as mesmas, seguindo todos os protocolos. Nós temos barreiras sanitárias, que é feita pela vigilância sanitária. Nós temos GCM, que são as nossas guardas municipais, que têm feito a orientação também à fiscalização. Até porque a nossa cidade, o tempo todo que nós fizemos os decretos, nós tentamos fazer a orientação. Você sabe que quando nós tivemos um problema também da primeira dose, saiu até uma reportagem das pessoas andando nas ruas sem as máscaras. E é importante dizer também que mesmo com a segunda dose, é importante o uso de máscara, assepsia das mãos, evitar aglomeração e sair de casa somente quando realmente tiver necessidade. Então a gente tem feito uma organização na cidade de forma que não haja aglomeração. Com a quantidade de pessoas vacinadas acima de 18 anos, é um número bastante expressivo. E a gente acredita que com toda essa vacinação em massa, nós estamos aí com o Proendez também, trazendo novas empresas para gerar emprego. Então nós estamos trabalhando em várias vertentes o município, para que a gente consiga retomar toda a economia da cidade. Já o prefeito de Serrana, Léo Capitelli, quer que o município se transforme em um modelo de retomada econômica e social para o Brasil. Nós já estamos tratando isso com o Butantan e com o governo de estado, e devido a gente ter no município essa situação acelerada da vacinação, nós também já estamos buscando protocolos e ser uma cidade de referência, não só na vacinação em massa, mas também numa retomada econômica, social e educacional. E a primeira conversa que eu tive com o secretário Rossieli, do estado de São Paulo, da educação, é para que a gente volte aqui em Serrana em torno de 50%. Aqui no município nós vamos precisar de pelo menos uns 15 a 20 dias para readequar de novo a estrutura física das escolas, uma vez que era nas escolas que estava sendo realizado o projeto S, então a estrutura estava toda montada para uma situação da vacinação, toda a logística pronta, e agora a gente precisa de pelo menos uns 15 dias também para readequar a estrutura física das escolas, para a gente poder receber os nossos alunos com segurança. E aí a gente vai fazendo também essa contribuição com a ciência e o pessoal do Butantan nos acompanhando também dia a dia, para que a gente possa, aqui em Serrana, também criar modelos e protocolos que possam ser replicados depois no resto do país. Todos esses depoimentos que você ouviu por aqui foram colhidos pela repórter da TV Estadão, Yolanda Paz, que bate um papo com a gente sobre essa visita serrana a partir de agora. Yolanda, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao podcast. Oi, Emanuel, prazer estar conversando com você aqui. Yolanda, primeiro descreva para a gente, aqui para o nosso ouvinte, como é Serrana? O que você observou sobre a cidade, Yolanda? Ah, Serrana é uma cidade que fica ali na região metropolitana de Ribeirão Preto, fica mais ou menos uns 15, 20 minutos de Ribeirão. É uma cidade pequena, cerca de 45 mil habitantes, mas é uma cidade bem gostosa, bem interior de São Paulo mesmo, com as ruas largas, com aquela igreja central, da pracinha central, que o pessoal fica ali batendo papo. E o clima, assim, ele já dava um pouco menos tenso por causa da vacinação. Eu percebi que as pessoas, elas estavam bem diferentes do que aqui em São Paulo. A gente está sempre muito mais preocupado aqui, e o pessoal já estava um pouco mais tranquilo. Ainda usavam máscaras, mas sentia que o ar da cidade estava menos tenso, sabe, Emanuel? Você chegou à cidade já após o fim do processo de vacinação, foi isso, Yolanda? Não, a gente foi para lá na quinta-feira, e a vacinação terminou no domingo. A gente ficou quinta e sexta, na verdade. Mas já estava bem no finalzinho, assim, só faltava o último grupo ser vacinado, que era o grupo azul, porque eles fizeram um esquema bem interessante, assim. Eles separaram a cidade em quatro grupos. E aí cada grupo foi vacinado em uma semana diferente, para justamente não ter uma aglomeração nas escolas, né? Foram usadas oito escolas lá da cidade, da prefeitura e do estado. E aí eles separaram em quatro grupos. Então a gente chegou na vacinação do grupo azul, que era o último, e já faltava pouquinhos dias para terminar, né? Yolanda, é claro que aqui estamos diante de um microcosmo do que poderá ser um dia a realidade do país, né? De ter uma escala um pouco, bem maior, numa escala macro. Mas o que você já pode contar para a gente de impactos imediatos com a vacinação em massa na cidade de Serrano, que já há de concreto ali que você observou e já captou? Uma das coisas mais espetaculares, assim, Emanuel, foi quando a gente visitou a UPA da cidade e não parecia nem real. Porque a gente foi entrevistar lá as autoridades de saúde e eles começaram a contar para a gente que tinha diminuído o número de atendimentos para cerca de um terço do que era das semanas de março, quando teve um pico. E eles começaram a contar que o dia a dia estava um pouco mais tranquilo, que a rotina estava melhor. Só que aí, de repente, eles falaram que a ala da enfermaria, da ala Covid, estava vazia. E aí, aquilo, para mim, bateu de uma forma, como assim? Isso é realmente possível? Não tem ninguém internado na enfermaria da UPA da cidade? E daí o médico falou, sim, não tem ninguém. Vocês querem ir lá ver? Porque não adianta só eu falar. Vocês querem ver, eu mostro para vocês. E, enfim, a gente foi com vídeo, né? A gente foi para gravar em vídeo, para fazer texto, podcast, tudo. Mas a gente estava lá com as câmeras. Aí o Léo, que é o cinegrafista, ligou a câmera. Entrou na ala da Covid. E aí o médico ia abrindo as portas, Emanuel, e tudo vazio. Não sei se vocês preferem o ar ambiente ou se vocês preferem um lugar mais seguro. Porque aqui a gente está numa área de Covid aqui. Nessa parte, a área de Covid, entendeu? As macas já meio desmontadas. Não parecia real, assim. Isso realmente é possível de se acontecer, né? Mas, assim, as autoridades municipais de saúde falavam, assim, bem claro para a gente que ainda é necessário esperar mais tempo. Porque a gente, igual eu estava contando, né? Estava na última semana de vacinação do quarto grupo. Então, tem pessoas que já tinham recebido a segunda dose da Coronavac há mais de duas semanas, que é o tempo necessário para a resposta imunológica. Mas tinha gente que ainda estava recebendo. Então, o UTTAM fala muito claramente que os resultados concretos só vão sair em maio. Mas o pessoal da saúde, o pessoal que está ali na linha de frente, já sente esse desafogamento do sistema e essa melhora na rotina deles. Foi muito interessante até, assim, que o médico, o Dario, o médico diretor lá da UPA, ele contou para a gente que eram 10 horas da manhã e eles tinham atendido 4 pessoas. E para ele isso era incrível. São 10 horas. Até ter momento eu atendi só 4 pessoas, viu? E só com suspeita, nenhuma com Covid e com alguma sintomatologia grave. Simplesmente com gripe, com coriza, congestão nasal, nada grave. Então, assim, é quase nada. E aí, eles tinham contado que antigamente, em março, chegava a ter 80, 90 atendimentos por dia. E aí, só nessa primeira semana de abril, caiu já para 30, em média, né, claro? Bom, no ano passado, em esta época, foi muito preocupante, alarmante. Porque o paciente já via muito grave, via grave, via com sintomas respiratórios intensos, muita dispineia, muita falta de ar. E não dávamos tempo de atender todos com tanta calma, entendeu? Então, nessa parte, eu posso falar que sim, que hoje em dia está muito mais tranquilo, muito mais calmo. Então, eles já sentem esse desafogamento, isso já é perceptível no dia a dia deles. E eles estão muito esperançosos, assim. Yolanda, como é que é o QG do Butantan? A gente brincou que é o VAR do Butantan, a salinha do VAR do Butantan em Serrano, hein, Yolanda? Não, então, eles estavam com uma estrutura muito legal, assim. Foi assim, eles fizeram uma parceria com a Prefeitura de Serrano, né, que cedeu nove escolas ao todo. Oito escolas para vacinação e uma escola inteira só para o quartel-general do Butantan, assim. Onde ficam as equipes, ficam os pesquisadores. Aí, o mais legal de tudo é a sala de controle do Projeto S. É uma sala com oito televisões grandonas, cada uma com uma divisão, assim. Acho que eram quatro escolas por TV, uma coisa assim. E aí, eles conseguiam acompanhar em tempo real cada escola. E aí, eles conseguiam ver também, tinha um mapa que eles conseguiam colocar para o grupo. Ah, o grupo verde, o grupo azul. Aí, aparecia a porcentagem de quem já tinha sido vacinado. Aí, eles conseguiam acompanhar. Se uma escola estivesse muito cheia, eles podiam mandar vans da Prefeitura para buscar pessoas naquela escola e trocar de escola, para não ter aglomeração. Era muito legal, uma tecnologia bem interessante. E aí, também, o Marcos Borges, que é pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão, que é um dos principais investigadores do estudo, ele me contou também que a cidade, na verdade, foi dividida em 25 sub-regiões. Esses quatro grupos, na verdade, tem uma divisão maior, que são 25 sub-regiões. E aí, eles conseguiram mapear, por exemplo, por atividades profissionais. Então, eles colocaram pessoas que têm atividades profissionais parecidas ou iguais em um grupo. E aí, eles vão conseguir ver dados muito precisos, Emanuel. Muito interessante, assim, de entender, ah, os comerciantes, qual foi o efeito da vacinação só nos comerciantes das cidades. Qual foi o efeito nos profissionais de saúde. Então, eu estou, assim, bem curiosa para ver esses dados que o Butantan vai trazer mais para frente, assim. E ele também me contou, o Marcos, que vão acompanhar essas pessoas por um ano inteiro. Porque eles querem entender também quanto tempo vai durar a resposta imunológica da Coronavac. Porque a vacina, ela começa a funcionar, tem um bom efeito, a partir de duas semanas a segunda dose. Então, vamos pensar, o último grupo, nós estamos vacinando agora. Mais duas semanas, começa a funcionar. Daí, tem mais ou menos um mês de análise. Então, meio de maio é uma época que a gente consegue ter alguma análise, uma análise mais robusta. Porque essa é a diferença, não é uma vacinação em massa. É um projeto de pesquisa. Então, você tem toda uma metodologia científica por trás. E uma das coisas mais importantes é o dado tem que ser confiável. Então, enfim, é um mega estudo lá em Serrana, com uma sala de controle muito interessante. Eles estavam com uma estrutura bem legal mesmo, assim. Foi muito interessante ver isso. E também a gente gravou, vai mostrar em vídeo. Acho que vai ficar bem legal também. As pessoas se sentem abençoadas, sortudas, como se tivessem ganhado na loteria, Yolanda? Sim, nossa, o que eu mais ouvi lá é que eles se sentem privilegiados de terem sido escolhidos. Que Serrana é uma cidade abençoada, que eles acreditam muito na cidade. Era bem legal, assim. Inclusive, eu conversei com um comerciante, que ele é dono de uma salgaderia lá na Praça Central. E tá lá desde 1988. E aí ele me contou, né? Que ano passado foi bem difícil pra ele, porque teve que fechar em vários momentos a salgaderia. E que ele não sabia se ele ia conseguir pagar os funcionários. Que ele falou pra mim que a sensação que ele tinha é que ele não podia mais sonhar ano passado. E aí agora, com a Coronavac, ele falou que ele retomou essa possibilidade de sonhar, de ver um futuro melhor, de saber que a salgaderia vai funcionar, enfim. Então o pessoal tava muito agradecido mesmo. Conversando com os funcionários, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na vacina. E eu fiquei, assim, surpreendido com o trabalho que foi feito, sabe? Com a organização que foi feita. O que eles propuseram pra gente. Você não fez nada, assim, aquado. Ficamos muito felizes que esse projeto é esse que teve. Sabendo que a gente aqui esse ano foi privilegiado. Que isso favorecia a gente, o nosso trabalho, o comércio. E tamo acreditando nisso. E era muito engraçado, Emanuel. Porque eu não sei se eles achavam que eu era de Ribeirão, se eu era de Serrana. Mas muitos deles me perguntavam, ah, mas e aí, você já foi vacinada? Muito naturalmente, assim, né? E você sabe, eu sou super jovem. E aqui em São Paulo é você. Acho que talvez uma das últimas a ser vacinada, né? Então quando eles me perguntavam, e aí, Aluna, você já foi vacinada? Eu ficava, nossa, como eu queria ter sido vacinada, né? Mas não, gente, eu sou de São Paulo. Tenho 23 anos. Não sei nem quando vou ser vacinada. Então é muito interessante que pra eles já virou uma coisa muito natural. Porque realmente, né, 95,7% da população acima de 18 anos, né? É muita gente que foi vacinada. É mais da metade da cidade. Então é uma coisa muito natural pra eles. Virou uma coisa muito natural ter sido vacinado. Isso bate muito com o relato que nos trouxe recentemente. A Beatriz Bula, correspondente nossa lá em Washington, que ela falava exatamente isso que você acabou de me descrever. Que a conversa entre as pessoas é nesse sentido. E aí, já chegou, é oi, tudo bem? Já foi vacinada? É um pouco isso quando a realidade da vacina já é mais ampliada, né? Na vida das pessoas. Bate exatamente com o que você contou ali de Serrana, né, Aluna? É, espero que daqui a uns meses a gente possa ter essa conversa, né? Eu perguntar pra você, e aí, Emanuel, já foi vacinado? Já tomou a segunda dose? Que é o que a gente espera, na verdade. Mas, enfim, foi muito legal mesmo a experiência lá na cidade. Eles estão bem felizes de terem sido vacinados já. Gente, essa é a Yolanda Paz. Ela é repórter da TV Estadão. Fez essa visita à Serrana. Foi você e o Léo fazer a parte da captação de imagens, né, Yolanda? Isso, isso mesmo. Foi eu e o Léo Souza, da TV Estadão. Muito bem. Então, eu faço o convite aqui. Vocês já começaram a publicar os vídeos? Como é que o nosso ouvinte, o ouvinte do podcast, pode acompanhar o material em vídeo também, Yolanda? Já publicamos dois vídeos. Acho que a forma mais fácil de encontrar é lá pelo YouTube. Digita a TV Estadão. Na parte de reportagens especiais. Tem uma playlist específica. E aí, tem dois vídeos. Um sobre a UPA da cidade. E aí, vocês conseguem olhar o que eu vi com meus próprios olhos de que estava tudo vazio, a ala da Covid. E também temos um vídeo sobre a vacinação e sobre um personagem, o Diego, que é um advogado. A gente acompanhou ele sendo vacinado. Tem imagem da vacina, da seringa entrando no braço dele. Enfim, está bem legal. Tem dois vídeos. E semana que vem vai ter mais. Vai ter um especial com os personagens que a gente entrevistou. Com foto, vídeo, texto, lá no portal do Estadão. É isso. Muito bom. E a Yolanda também, gentilmente, cedeu esse material aqui para que a gente montasse um belíssimo podcast e contando, evidentemente, com o relato dela também. Muito obrigado, viu, Yolanda? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você, Emanuel. Até uma próxima. Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 15 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais.